Olá, boa noite. Maio roxo. Hoje o Panorama alerta para os cuidados com a saúde do aparelho digestivo. Saiba as doenças que podem afetar o órgão do corpo humano responsável pela absorção de nutrientes dos alimentos. Veja também. Na véspera do final do prazo, eleitores fazem fila para regularizar a situação com a justiça. Logistas projetam aumento nas vendas para o Dia das Mães. Em esteio, Feira do Livro leva para a rua apaixonados por literatura. E ainda o desempenho dos clubes gaúchos nas séries C e D do Brasileirão. Termina amanhã o prazo para regularizar pendências com a justiça eleitoral para quem pretende votar em outubro. Nesta terça-feira, o dia foi de fila nos cartórios de municípios de todo o estado. Em Erechim, na região norte, por exemplo, um mutirão foi montado para atender a demanda de última hora, como você confere agora na reportagem da TV Bom Dia. Amanhã é o último dia para requerer o título, alterar seus dados cadastrais ou fazer a transferência do domicílio eleitoral. Também é o prazo final para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicitar sua transferência para a sessão com acessibilidade. E ainda, para que presos provisórios e adolescentes internados possam regularizar a situação eleitoral a fim de votarem nas eleições de 2018. Todos os anos de eleição, 150 dias antes da eleição, é fechado o cadastro. Então, todo mundo que precisa regularizar o título, tem multa para pagar, quem tem que transferir do município para o outro ou mudar a sessão dentro do próprio município. E os jovens que ainda não fizeram o título, que tem entre 16 e 18 anos, tem esse prazo até quarta-feira, dia 9 de maio, para poder fazer o título. Bernardo correu e encarou as filas para conseguir fazer seu título. Acaba quarta, né? Então, teria que correr, quem não conseguiu fazer a tempo. Mas é um risco que você tem que correr para conseguir. É o caso também da designer Jaqueline, que foi até o cartório para atualizar seu nome. Quanto mais em dia, melhor, né? Em Erechim, a Justiça Eleitoral atende em horário especial, das 10 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Tem que trazer identidade, documento de identificação, vale RG, CNH, carteira de trabalho, para primeiro alistamento vale também certidão de nascimento. O número do CPF, pode trazer o cartãozinho, mas sabendo de cabeça também vale. E um comprovante de endereço atualizado. Uma das dúvidas dos eleitores é com relação ao recadastramento biométrico, se valerá para essa eleição ou não. Este trabalho vem acontecendo no Rio Grande do Sul desde 2015. E a Justiça Eleitoral, quando faz o alistamento, revisão de dados ou mudança de domicílio, acaba coletando os dados biométricos. Todo atendimento já é biométrico. O Estado todo tem um cronograma de atendimentos, né? E a maioria já tem 470 e poucos municípios aqui, 400 já estão prontos. Ainda faltam os maiores só, Porto Alegre, Erechim e vários outros grandes assim. A previsão é de que o recadastramento biométrico seja concluído em todos os municípios do Estado para as eleições de 2022. Dos 32 municípios da Amal, Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, 30 já foram concluídos, faltando apenas Erechim e Getúlio Vargas. E não é apenas no interior que os eleitores estão correndo para regularizar a situação com a Justiça. Confira agora no resumo desta terça-feira. Na central de atendimento ao eleitor da capital, a fila chegava quase na esquina. Esta mulher passou mal devido à espera e o SAMU teve que ser acionado. A procura foi intensificada pelas dúvidas em relação ao cadastramento biométrico, que ainda não é obrigatório na capital. O prazo para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral termina nesta quarta-feira. A Receita Estadual vai acionar mais de mil pessoas físicas com indícios de sonegação do imposto sobre doações e transmissão de bens. A evasão é estimada em 26 milhões e 700 mil reais. Os contribuintes serão comunicados pelo correio e terão 30 dias para aderir ao programa de regularização, sob pena de multa, que pode chegar a 120% do valor do débito. A Organização Mundial da Saúde recomendou a vacinação contra a febre amarela para estrangeiros que vierem ao Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada devido à progressão da doença no país e ao risco da propagação do vírus na Mata Atlântica. O Estado não tem casos de transmissão interna da febre amarela desde 2009. O Dia das Mães está chegando e o comércio aposta no amor dos filhos e, é claro, na disposição deles para gastar, para recuperar as vendas que andam baixas por conta da crise. A estimativa é de um resultado melhor do que no ano passado. Vitrines bem elaboradas e promoções de alguns itens têm sido a forma dos lojistas atraírem os clientes. A reportagem é da TV Univates. As vitrines anunciam que a comemoração está próxima. O Dia das Mães é a segunda data mais significativa para o comércio. Fica atrás apenas do Natal. A gente está esperando o pessoal vir para o comércio. Todas as lojas estão preparadas, né? Então é bem isso como tu falou. Para nós é uma data muito importante depois do Natal. Realmente é maio, né? É o mês das mães e a gente espera que o pessoal venha. E para fazer aquele agrado para a sua mãe, vale a pena pesquisar e comprar aquele presente que melhor combina com ela. A joia é uma lembrança que a mãe leva para o resto da vida, né? Uma joia, ela é eterna. Filho que der para a mãe uma joia, ela vai ter sempre aquela lembrança. A gente tem roupas sociais, a gente tem casaco de lã batida, a gente tem calçados, bota, cotunos. Então assim, para todos os estilos de mãe a gente tem roupas. Mas o dia não é só a escolha do presente. Também é o momento para passar ao lado da mãe. A gente percebe que a mãe sempre o vínculo é muito mais forte, né? Então acaba que na verdade o filho vem, a mãe vem juntos. Acaba sendo legal porque a compra acaba sendo junto, escolhe. Fica um clima bem legal porque tu sai com a tua mãe junto, tu vê o que ela precisa, tu vê o que ela quer, né? E ela fica feliz que o filho se sente preocupado com ela, que quer dar um presente para ela, né? Que quer retribuir o amor por ela. E veja ainda hoje o desempenho dos clubes gaúchos nas séries C e D do Brasileira. E depois do intervalo, no Maio Roxo, os cuidados com a saúde do aparelho digestivo. Hospitais de Porto Alegre estão aderindo à campanha do Maio Roxo, que chama a atenção para as doenças inflamatórias intestinais. Durante todo este mês serão realizadas atividades com o objetivo de informar a população sobre a existência, sintomas e tratamentos de enfermidades do aparelho digestivo. As doenças inflamatórias intestinais são doenças autoimunes que afetam predominantemente adultos jovens, provocando a inflamação do intestino em diferentes segmentos. Existe um acordo de cavaleiros entre o sistema imunológico e a quantidade, trilhões de bactérias que nós temos no intestino fazem parte da nossa microbiota. Esse acordo de cavaleiros, por algum motivo, e por isso a gente continua dizendo que não sabe a causa, é quebrado e o sistema imunológico passa a não saber mais identificar quem é amigo e quem é inimigo e que faz parte dessa população de bactérias. E o intestino inflama para o seu campo de batalha. As vias inflamatórias que são despertadas nesse processo é que são um pouco diferentes entre Crohn e Retocolite. As doenças inflamatórias são desencadeadas por diversos fatores, como a crescente industrialização dos alimentos é um dos principais. São doenças muito mais comuns em países mais ricos, mais industrializados. Como nós, os países em desenvolvimento, vamos chamar assim, estamos cada vez mais consumindo alimentos industrializados, a incidência dessas doenças no nosso meio também tem aumentado bastante. Magda Veiga sofreu com os sintomas da síndrome de Crohn por quatro anos. Quando finalmente teve o diagnóstico, a doença já estava em estado avançado. A medicação já não faz mais efeito. No segundo semestre, ela vai se submeter a uma cirurgia. Para evitar que outras pessoas passem por essas dificuldades, Magda formou com outros pacientes a Associação Gaúcha de Doenças Inflamatórias Intestinais. A gente acredita que quanto mais pessoas tiverem essa informação, mais fácil vai ser de aderirem ao tratamento mais cedo e evitarem as complicações por conta disso. Então hoje a nossa intenção na Associação é levar a informação para as pessoas. Nós pretendemos começar a fazer grupos de apoio com psicólogos, gastros, coloprócto. Então temos vários profissionais que já estão aderindo à Associação hoje para nos ajudarem a levar essa informação. A programação sobre o Maio Roxo pode ser encontrada na página da Agade no Facebook. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem um ambulatório especializado em doenças inflamatórias intestinais. O serviço é gratuito. O encaminhamento deve ser feito pelo médico das unidades básicas de saúde. Desde setembro do ano passado, o município de Lajado, no Vale do Taquari, fez o tratamento de 10 milhões de litros de líquidos poluentes produzidos no lixo do aterro sanitário municipal. Estes resíduos, popularmente conhecidos como chorume, passaram a ser transformados em água potável e devolvidos à natureza. É o que você confere agora na reportagem da TV Univate. Todo lixo orgânico produzido pela comunidade gera uma espécie de gordura conhecida como chorume. Elagiado há sete meses, esse resíduo depositado no aterro sanitário passa pela estação de tratamento de água. Antes não havia tratamento de chorume. O que acontecia é que ele era totalmente recirculado no aterro sanitário. Ele era gerado, como qualquer processo de deposição de lixo gera o chorume, e ele era recirculado na própria célula do aterro, fazendo com que cada vez ele se concentrasse mais e cada vez gerasse um volume maior. Porque além da deposição do lixo gerando chorume, tem as precipitações pluviométricas também que acabam aumentando o volume do chorume. O chorume passa por duas etapas, líquida e sólida. O processo líquido leva cerca de oito horas. São 80 metros cúbicos por dia de chorume transformados em água potável. O processo sólido dura cerca de três horas. 10% do líquido tirado do chorume se transforma em compostagem, podendo ser utilizado como adubo. O chorume é gerado na célula de deposição de lixo. Lá tem um tanque de acúmulo que é bombeado o chorume para essas duas lagoas mais acima, que são as lagoas de estabilização e de equilíbrio, e pulmão também. Na estação é feita por bater lado o tratamento. Cada processo é enchido o tanque, feito a correção de pH com o cal, após é passado para um outro tanque, onde é que acontece uma injeção de oxigênio, ar atmosférico nele. Depois de todo o processo, água filtrada é depositada no Arroio Saracuá, projeto que veio para minimizar os riscos ambientais. A gente tem que tratar o que a gente gera, né? Se a gente optou no passado por depositar lixo, esse lixo vai gerar um chorume, que é um problema ambiental muito sério. O nosso dever é pegar e deixar cada vez mais limpa a nossa água, né? Que a gente gera, né? Para tentar melhorar o nosso ecossistema, nosso meio ambiente, né? Da maneira, conforme a gente tem ele naturalmente. Os servidores da Fundação de Economia e Estatística, que após a extinção do órgão, estão vinculados à Secretaria do Planejamento do Estado, apresentaram um estudo apontando problemas técnicos, financeiros e jurídicos, no contrato do governo com a FIP para o cálculo de indicadores econômicos. O acordo com a Fundação Paulista prevê o cálculo do PIB gaúcho, o IDESI, que é o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, e a análise de empregos. Segundo os economistas, a PGE alertou o governo sobre os problemas do contrato, mas as adequações não foram feitas. O corpo técnico da FEE alerta para os seguintes pontos. Possibilidade de vantagem indevida para a FIP. No caso do PIB, os economistas dizem que o IBGE pode não entregar os dados para o cálculo do índice, e a Fundação Paulista poderia vir a receber sem prestar o serviço. Não há justificativa para dispensa de licitação. Não houve extinção da Fundação, o que geraria uma sobreposição de atividades. E não há justificativa para o preço contratado. Os economistas também compararam os gastos com salários. Enquanto o custo anual médio do pesquisador da FIP é de R$ 453.600,00, O custo do pesquisador da FEE é de R$ 185.900,00. A gente tem uma lei que diz exatamente quantas horas a gente leva para fazer cada trabalho. Então não é uma coisa que a gente inventa da cabeça. O trabalho que a FIP está vendendo vai tomar 16 mil horas, mais ou menos, da FIP. Na FEE custaria em torno de 18 mil horas. Dentro da nossa lei, não é uma coisa que a gente inventa. Então a gente estima que os mesmos R$ 3,2 milhões que são pagos para a FIP, no Estado custaria R$ 2,1. Pelo contrato, a FIP receberá R$ 6,5 milhões para fazer o cálculo dos três indicadores. O corpo técnico da FEE vai continuar fornecendo os dados e a metodologia para os estudos. É a primeira vez que se tem conhecimento que a gente paga para alguém aprender com a gente a fazer o que a gente já sabe fazer. A consultoria, naturalmente, é o inverso disso. É uma consultoria que vem pontualmente nos ensinar uma coisa nova e depois nos deixar continuar trabalhando e dando suporte eventual. Nesse caso, a gente está jogando para fora, transferindo tecnologia e pagando muito caro para isso. A Associação dos Servidores da FEE vai encaminhar os dados apresentados na coletiva ao Ministério Público de Contas e ao Centro de Proteção ao Patrimônio Público. Em nota, a Secretaria do Planejamento reafirma que a contratação da FIP atende às normas legais e teve o acompanhamento da Contadoria e da Procuradoria-Geral do Estado. Afirma ainda que o custo total da FEE, extinta por uma lei aprovada na Assembleia, chega a R$ 27 milhões por ano e apenas os cortes de orçamento feitos pelo governo na Fundação chegam a R$ 3,9 milhões, o que é suficiente para quitar o contrato com a FIP. Em relação ao convênio com o IBGE, a Secretaria informou que ele será mantido com a própria pasta e o cálculo do PIB continuará sendo publicado. Veja depois do intervalo a previsão do tempo para esta quarta-feira. E ainda, o bom desempenho dos clubes gaúchos nas séries C e D do Brasileirão é daqui a pouco. A quarta-feira vai ser de tempo firme. Na maioria das regiões do Estado. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, porque o dia vai ser de predomínio do sol e poucas nuvens em quase todo o Rio Grande do Sul. Previsão de instabilidade apenas nas regiões sul e oeste, onde deve haver aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas. Porto Alegre vai ter mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Cachoeira do Sul, na região central, mínima de 17 graus e máxima de 27. Já em Pelotas, mínima de 17 graus e máxima de 25 graus. Vamos falar de esporte agora, mas dando um tempo para a dupla Grenal e destacando as séries C e D do Brasileirão. Porque tem gaúcho fazendo bonito por lá. Confere aí como é que foi a última rodada dessas divisões e a situação dos representantes do Estado. Pela Série D, no Grupo 15, o Caxias venceu Nova Iguaçu neste final de semana por goleada. 4 a 1 no Centenário. Já o Novo Hamburgo, que está no Grupo 16, tropeçou de novo, desta vez para o Cianorte, no Paraná. Por fim, no Grupo 17, o São José continua com 100% de aproveitamento. No domingo, bateu o Prudentópolis, fora de casa. Na classificação do Grupo 15, o Caxias é líder, com 7 pontos, seguido de perto por Inter de Lages e Mirassol. No 16, o Novo Hamburgo é lanterna, sem vitórias conquistadas ainda. E no 17, o São José é líder isolado, com 3 vitórias em 3 jogos. Já pela Série C, o Ipiranga, o único representante gaúcho da divisão, venceu o Luverdense no Colosso da Lagoa por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Jean Silva, aos 34 do segundo tempo. Com esse resultado, a equipe de Erechim está na sétima colocação do Grupo B, com 6 pontos, 3 a menos, que o líder operário do Paraná. Já pelo Futsal Nacional, tem jogo de equipe gaúcha nesta noite. A ACBF entra em quadra daqui a pouco, às 8h15, lá em Santa Catarina, para enfrentar o Tubarão. Se vencer, o time de Carlos Barbosa assume a ponta, junto com o Atlântico de Erechim, que neste final de semana venceu mais um jogo. E a equipe com o melhor ataque da Liga Nacional. Confira como é que foi a partida na reportagem da TV Bom Dia. Não foi o calor de quase 30 graus e nem o horário diferenciado do jogo, a uma da tarde, que conseguiram espantar o torcedor do Caldeirão do Galo, em Erechim. Quase duas mil pessoas lotaram o ginásio para acompanhar Atlântico e Açoeva pela Liga Nacional. As duas equipes que fizeram a final da Liga Gaúcha Série Ouro no ano passado. Enquadra duas grandes equipes do Futsal Gaúcho e Nacional, com grandes astros. Atlântico e Açoeva não podia ter uma receita diferente do que a de um jogo muito disputado. Logo aos quatro minutos da primeira etapa, Keké abriu o placar. Na sequência, o capitão do time do Galo, em uma bela jogada, ampliou. Então foi a vez de outro craque brilhar. Cabreúva, que veio da China, onde estava na temporada passada, ampliou para o Atlântico. Mesmo assim, Açoeva conseguiu descontar com Batata, faltando apenas 12 segundos para o fim do primeiro tempo. De volta para a segunda etapa, Açoeva voltou dominando a partida. E logo aos três minutos, fez o seu segundo gol com o Carlão. E na sequência, Dilvo deixou tudo igual. Mas a tarde era mesmo do artilheiro Keké, que um minuto após, voltou a deixar o time de Erechim na frente. Por fim, a equipe de Venan Soares, na busca de fazer novamente o empate, estourou o seu limite de faltas. E o resultado disso foi um tiro livre e direto, cobrado por Café, que fechou o placar Atlântico 5 à Soefa 3. É um clássico, onde nós conseguimos ter uma intensidade muito boa na primeira etapa, sabia do poder de reação também da equipe deles. Baixamos um pouquinho daquilo que nós vínhamos fazendo, e eles conseguiram o empate. Mas a equipe teve uma reação boa, conseguiu ter intensidade até o último segundo do jogo, e fez com que a gente saísse vencedores. A vigésima primeira edição da Feira do Livro de Esteio na região metropolitana vai até sábado. Ela está no canteiro da Avenida Ernesto Dornelhos, no bairro Santo Inácio, e os organizadores apostam no crescimento do público. ...visitar a feira e decidiu que vai levar livros para os netos. Bastante movimentada, as crianças super interessadas, prestando atenção nos palestrantes. Neste ano, a expectativa da organização é de superar a comercialização da edição passada, com a venda de cerca de 5 mil exemplares, e também de receber um público maior. Para isso, foi planejada uma programação com atividades para diferentes públicos. O Francisco adorava brincar de caçada, tanto que ele se tornou o melhor caçador da cidade. Temos aí uma estimativa de público por volta de 12 mil pessoas, considerando os números do ano passado. Então, temos uma feira aí com muitas atividades, com muitas atrações, com artesanato, com contação de história, com música. Então, é uma feira bastante diversificada, onde o ator principal é o livro. Rogério espera vender mais do que o ano passado. Esta é a segunda vez que participa como expositor. No ano passado, foi a primeira vez que foi realizado neste local. Costuma atrair bastante público nos finais de semana, inclusive. Falta o público agora se acostumar, né? Então, mas quem gosta de livro, independente do local, ele vai atrás. O Panorama volta amanhã, em às 7 horas. Na sequência, o debate TVS sobre o projeto do cadastro positivo em votação na Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri